Oi, cês, gente, o velho do piseiro, essa vai tocar na rádio, FN Mix e Barrilhas, Maranhão, toca aí, DJ, JP, chama! Granada com férias aí, já tem com férias aí, é tanta cabeça deigada, as contas eu já perdi. As terras tão sobrando, caminhão tá te doando, ninguém imagina o que tá faltando. Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir, onde já se viu, um boiadeiro, sem os dois amores e os dois erros. Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir, onde já se viu, um boiadeiro, sem os dois erros. Chama, que pressão! Bora, minha equipadora, Pedro, São e Chabadinho, Maranhão! Bora, Deus, São, Bancadão, Imperatriz, Maranhão! Granada com férias aí, já tem com férias aí, é tanta cabeça deigada, as contas eu já perdi. As terras tão sobrando, caminhão tá te doando, olhando assim ninguém imagina o que tá faltando. Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir, onde já se viu, um boiadeiro, sem os dois amores e os dois erros. Tá faltando só um amor pra mim, eu tô querendo alguém pra dividir, onde já se viu, um boiadeiro, sem os dois amores e os dois erros. Mais uma abençoada, Papai do Céu, obrigado! Eita, morena gostosa, extravasa pra lascar, ela pede pra subir, eu não deixo ela entrar. Se ela subir em grau, se ela me pega tchau, se ela me pega tchau. Eu vou pedir pra ela descer, se ela subir não vai dar, a pressão do ré em cima, se não eu vou me lascar. Vou pedir pra ela descer, se ela subir não vai dar, a pressão do ré em cima, se não eu vou me lascar. Vou pedir pra ela descer, se ela subir não vai dar, a pressão do ré em cima, se não eu vou me lascar. Se ela subir em grau, se ela subir em grau, se ela me pega tchau. Se ela subir em grau, se ela subir não vai dar, a pressão do ré em cima. Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é prega, essa onda pega, estrega O povo tem que rebexer, passo a passo só eu e você Junto meu suor com teu e seu rala puxo junto ao meu Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é prega, essa onda pega, estrega Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é prega, essa onda pega, estrega O povo tem que rebexer, passo a passo só eu e você Junto meu suor com teu e seu rala puxo junto ao meu Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega É forró com pole, é prega, essa onda pega, estrega Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega Se você gosta de forró, essa onda pega, estrega Jovem! Eu tô invocado, vou com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando falso Tô sem malícia, daquele jeitão Sem bater de frente, vai ser campeão Eu tô invocado, vou com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando falso Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Tô desce, 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 desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Vai, desce, desce, desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Vai, desce, 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 negão Eu tô invocado, vou com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando falso Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Eu tô invocado, vou com essa danada Do lado do gerador, ela tá jogando falso Tô sem malícia, daquele jeitão Se bater de frente, vai ser campeão Vem, desce, desce, desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Vai, desce, desce, desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Vou desce, desce, desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Vai, desce, desce E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Seu fera do piseiro menino, obrigado meu papai do céu Obrigado Smith, Smith, do fera do piseiro Do sexto forró, toca meu DJ Onde são gravações, bota pra descer Seu fera do piseiro menino Só rolou um beijo uma vez e já botou mona Escuta aqui meu amor Para com isso de uma vez que eu não vou mudar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é com medo de jaraqui Eu sou um gobo encantado, meu chamego tá no mato Por isso menina você tá aqui E ela diz Com caboclo que é assim, no panzeri, no panzeri Com caboclo que é assim, no panzeri, no panzeri Olha só a gravação Com caboclo que é assim, no panzeri, no panzeri Vem que vem, vem que vem, vai Com caboclo que é assim, no panzeri, no panzeri Só rolou um beijo uma vez e já botou mona Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é com medo de jaraqui Eu sou um gobo encantado, meu chamego tá no mato Menina você já sabe que comigo você é assim Com caboclo que é assim, no panzeri, no panzeri Com caboclo que é assim, no panzeri, no panzeri Vem, vem, vem Um caboclinho é assim, no panzerim, no panzerim Aguarda, são gravações Um caboclinho é assim, no panzerim, no panzerim É o ferro do piseiro, bota pra descer Ô, sucesso do forró, repertório novo, seis mil e o ferro do piseiro Dança vai tocar na Rádio Santa Maria, FM de Barrilhas Maranhão Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de forró, com o beiradão quente Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de forró, com o beiradão quente No Nordeste tem forró, em Manaus o beiradão Tô na mesma sintonia, ó que chama que é pressão No Nordeste tem forró, em Manaus o beiradão Tô na mesma sintonia, ó que chama que é pressão Aqui nós faz forró, e lá o beiradão Pode chamar no doze, que nós mete pressão Aqui nós faz forró, aqui nós faz forró, e lá o beiradão Pode chamar no doze, que nós mete pressão Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de forró, com o beiradão quente Chegou, tá quente, uma mistura diferente Mistura de forró, com o beiradão quente No Nordeste tem forró, em Manaus o beiradão Pode chamar no doze, que nós mete pressão No Nordeste tem forró, em Manaus o beiradão Tô na mesma sintonia, ó que chama que é pressão Aqui nós faz forró, e lá o beiradão Pode chamar no doze, que nós mete pressão Aqui nós faz forró, e lá o beiradão Pode chamar no doze, que nós mete pressão Vem! DJ, Tena de Sumix, junto com o Smith, fora do piseu Ei, ei, ei Ô, sucesso! Sérgio e Tufela do piseu Repertório novo Bora, paletão do body Carretinha, bebezão Chegou o FDS, hoje é dia de sair Beber com a galera, o show do Smith, eu vou curtir Eu vou beijar na boca, e ligar o paredão Aqui ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseu Vem no passe, no desmantelo Vem! Vem! E vem dançar o meu piseu E vem tomando uísque em gelo Pode tomar Bora com o isqueu, fera do piseu Toca aí, DJ Rio do Mar Bora, paletão, bora, paletão Oi, tô chegando, tô chegando Chama! Dena de Sumix Vai, 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 vai Chegou o FDS, hoje é dia de sair Beber com a galera, o show do Smith, eu vou curtir Eu vou beijar na boca, e ligar meu paredão Aqui ninguém fica parado não Vem dançar o meu piseu Vem no passe, no desmantelo Vem, vem, vem Ou vem dançar o meu piseu Vem no passe, no desmantelo Vem, vem, vem Chama! Bota! E aí, Densinho, mais dos fluxos Bota no tudo em que eu cheguei Cheguei Paredão do Lucião O quanto tempo mais eu tenho, não esqueci você O quanto tempo faz que a gente não se vê A solidão tá brincando com meu coração Há muito tempo que eu não sei o que é paixão Amando pelos dois da sol Comigo não Comigo não Não tem chameiro, não carinho, não tem volta não E não, comigo não Não tem chameiro, não tem sentimento, não tem volta não E não, comigo não Não tem chameiro, não carinho, não tem volta não E não, comigo não Não tem chameiro, não tem sentimento, não tem volta não O quanto tempo mais eu tenho pra esquecer você Quando o tempo vai e a gente não se vê A solidão tá brincando com meu coração Há muito tempo que eu não sei o que é paixão A mão do pelo do da só Comigo não Oh não, comigo não Não tem chamego, nem carinho, não tem volta não Não, comigo não Não tem amor, nem sentimento pra que voltar E não, comigo não Não tem chamego, nem carinho, não tem volta não Não, comigo não Não tem amor, nem sentimento pra que voltar Vai do Santa Maria, Fieta e Marguerite Maranhão Toca o Fera do Piseiro, menino Chama, 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 chama Oh, pressão, menino Cadire a primeira pedra E vem Oh, com saudade Quero fazer que ela me gostou de novo com você E vem, vem, vem Oh, com saudade Quero fazer que ela me gostou de novo com você Leva pra cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Leva pra cama E me ama Oh, me ama, me ama, me ama Que eu amo Eu disse, cai A madrugada É o momento mais difícil sem você Eu disse, sei Não sou culpado Mas se ninguém for que atire a primeira pedra Eu disse, vem, vem, vem Oh, com saudade Quero fazer que ela me gostou de novo com você Eu disse, vem Oh, com saudade Quero fazer que ela me gostou de novo com você Leva pra cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo E me ama Oh, me ama Oh, me ama, me ama, me ama Que eu amo Oh, me leva pra cama E me ama Me ama, me ama, me ama Que eu amo Oh, me leva pra cama Oh, me ama Oh, me ama, me ama, me ama Que eu amo Oh, me ama, me ama, me ama Se quiser ficar comigo Vai comer, vai comer na minha mão Eu tô solteiro Eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Tchauzinho de manhã Tchauzinho de manhã Vai, obrigado meu papai do céu, vai, João Pessoa, chama Ô, sucesso, cavaleiro, socorro, vai, Jéssica Silva Se quiser ficar comigo, vai comer na minha mão Eu não tô mais disponível pra babar de coração É só lepo, lepo, tcharam, causa de manhã Eu nunca mais vou me apegar Eu tô solteira e ninguém vai me segurar Eu nunca mais vou me apegar Eu tô solteira e ninguém vai me segurar É só lepo, lepo, tcharam, causa de manhã 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 Eita, droga pesada que não tem em toda esquina Perigosa mata o véi, entopecia e alucina Diga que só a porra, mas só tinha a intocada Conhecida da galera que corre em uma queijada Tome cuidado pra não ter uma morte lenta Perigosa mata o véi, entopecia e alucina Tome cuidado pra não ter uma morte lenta Falta o fogo lá em casa, eita morte violenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Zé um fã do piseiro menino Toca barreira ZFM Bora DJ Gordinho, porre a borraladeira Tome apesada que não tem em toda esquina Perigosa mata o véi, entopecia e alucina Diga que só a porra, mas só tinha a intocada Conhecida da galera que corre em uma queijada Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Eu quero ver se tu aguenta uma passada na tua venda Da chibata da jumenta Se tu aguenta uma passada na tua venda, chibatada Ju, eu quero ver Se tu aguenta uma passada na tua venda, chibatada Ju, eu quero ver Tome cuidado pra não ter uma morte lenta Falta o forno da engasgo, eita morte violenta Tome cuidado pra não ter uma morte lenta Falta o forno da engasgo, eita morte violenta Eu quero ver se tu aguenta uma tacada na tua venta Na chibata da jumenta Eu quero ver se tu aguenta uma tacada na sua venta Na chibata da jumenta Arrocha aí, menino Eu tô lançando uma dancinha que surgiu no Maranhão De férias que tá gostosas que desce até o chão A galera traz o whisky pra misturar com o gelo O que tu tá fazendo? No passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, quando um litro deve Nós já tem outro reservado, o baridão tá tocando E o xerécau tá do lado, as gassadas tá no whisky Pra misturar com o gelo, todo mundo tá fazendo No passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro Eu tô lançando uma dancinha que surgiu no maranhão Diferente das gostosas, que desce até o chão A novinha tá com o gelo, tá misturar com o gelo É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem É no passeio do cachaceiro, quando um litro deve Nós já tem outro reservado, o baridão tá tocando O xericão tá do lado, a galera traz o uísque pra me chorar com o gelo Todo mundo tá fazendo É no passeio do cachaceiro, eu disse, eiro vem Prepare-se para dançar Meu porrozão, swing, é vontade de quebrar De beiradão, menina, quando você desce Vai até o chão, até meu corpo estremece Vou de paixão Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pirata a cabeça ao balançar Ô menina, prepara o swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, prepara o swing, vem Ô mexe, mexe pra mim, prova que tá afim Mexe, mexe pra mim, que eu tô passeio em passe Ô mexe, mexe pra mim, prova que tá afim Ô mexe, mexe pra mim, que eu tô passeio em passe De Chapadinha Maranhão Para dançar, meu pó rosão swing é bom pra requebrar De beiradão menina, quando você desce Vai até o chão, meu corpo todo estremece Oh de paixão Oh menina pra pá swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pira até a cabeça ao balançar Oh menina pra pá swing, bota nas cadeiras pra balançar Minha nativa flor da Amazônia, pira até a cabeça ao balançar Mexe, mexe pra mim, nova que tá afim Oh mexe, mexe pra mim, eu tô fácil em paz Oh mexe, mexe pra mim, nova que tá afim Oh mexe, mexe pra mim, eu tô fácil em paz Eita, arrepiando em Campos Verdes, em Barreirinhas Maranhão Cala pra cima, cala pra cima, que o pé do Visele chegou É diferente, Júnior Tudo começou assim, numa festa de forró Ela tava ali sozinha, eu também estava só O cantor gritou, alô, eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou, pegar a boca dela, dancer desse foco Sá, sá, safadi, sá, safadi, minhas pernas dentro dela dançando bem coladinho Sá, sá, safadi, sá, safadi, se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Bora, roda, divulgação Eita, olha o meu DJ, pajé Chama na pressão Irineu, ruts E lá, mano, do rosto, bichão O tudo começou assim, numa festa de forró Eu também tava sozinha, ela também tava só O cantor gritou, alô, eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou, pegar a boca dela, dançando esse foco Sá, sá, safadi, sá, safadi, minhas pernas dentro dela dançando bem coladinho Sá, sá, safadi, sá, sá, safadi, se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Sá, sá, safadi, sá, safadi, minhas pernas dentro dela dançando bem coladinho Sá, sá, safadi, sá, sá, safadi, se dançando é desse jeito, imagina em cima de mim Chama, chama, chama Oi, bora palidão do Luciano Bota com vela no piscina